Já estamos aqui nesse cenário de novo. Quantos vídeos já fizemos de aeroporto, hein? Nossa, a gente tá rodando o mundo junto. Essa é a minha cadeirinha. Olha, tem um saco de box, de pancada. Só tem pra falar que ainda vem o prato, tá? Como eu combinei com vocês, eu pedi o salmão. Agora, ó, sabe como a gente sabe, se a pessoa sabe viver? Essa é a diferença entre quem sabe, quem não sabe. Você vê aqui com a batata, ó? Vem raspando ele, tá vendo? Minha dieta lá na Alemanha, tá? Só pra avisar. Viajando na minha cima de TPM, tô comendo até a mesa de madeira da casa. Gente, o mar chegou bichando. Salmão bem grelhado, né? Tem como um salmão peixoso na curva de peixe. Olha porra do sol, que lindo, tá? Saúde, senhor. Chegamos, gentilma. Desembarquei. Tô indo pegar a mala. E a aventura tá só começando. Agora começa a cobertura da Eurocopa pra mim. Na Casa TV. Todos os bastidores da viagem nos próximos vídeos do canal. É só maratonar aí, tá? Antes, claro, se inscreve, compartilha, divulga, ativa o sininho. Faz tudo direitinho da sua parte, porque eu tô aqui fazendo a minha. Tá bom? Fofos. Beijo. Caraca, aí. Olha o naipa do carro. Que isso? Pronto. 11 horas de voo, 6 de trem. Agora que eu tô pegando um Uber pra ir pro hotel. Um carro, como vocês podem ver, de óculos escuros às 8 da noite sim, porque ainda tá claro. Porque eu tô um caco. Ó, já comecei a missão estudo. Mas tô morrendo de fome. Então vai ter estudo sim. Mas vai ter comida também. Ó, já no... Pode falar Uber? Já falei. Tamo indo pro estádio. Portugal e França. Mbappé. Cristiano Ronaldo. Eurocopa. Quartas de final. E é emoção total, cara. Não tô acreditando que eu tô indo pra esse jogo. Sabe quando não cai a ficha? Não assimila. Sabe assim? Que você fica, ah, vou lá fazer a cobertura. Um joguinho, outro. Uma pelada, uma coisa assim. Não tô entendendo o que que é. Ó, já chegamos aqui nos arredores do estádio. Já começa a movimentação por aqui, ó. Ó, galera. Clima bem tranquilo. Dia bonito por enquanto. Expectativa óbvia de casa lotada. Mais do que cheia. Olá. Olá, que tal? Coitado. Tá achando que é espanhol. Porque tem essa fluência, né? Tem essa fluência do alemão. Heinz Rons. Tem a fluência do espanhol. E por aí vai. Abriram os portões. Tô se entrando. Movimento tranquilo por enquanto. Bastante gente. Mas tudo organizado. Ó, o clima é esse, hein? Presta atenção. Portões abertos há seis minutos. A torcida começa a entrar. Já tinha muita gente aqui fora quando a gente chegou. Agora estão entrando calmamente. Tudo organizado. Tudo certo. Mais ansiedade lá em cima. E claro, expectativa de casa mais do que cheia lotada. Quase 50 mil torcedores vão ver hoje o jogo histórico. Clássico Mundial. Portugal e França. Então vem que vem. Tem com certeza a promessa de jogaço. Mbappé na segunda Eurocopa. Cristiano na última. E muitos outros ingredientes que fazem desse duelo um jogaço imperdível pra você aqui na Casa TV. Eu tô te esperando, hein? O clima é esse. E a gente tá dentro dele completamente pra trazer você também. Bora. Entrando agora no centro de mídia. Aquele bastidor que eu sei que cês sabem, que eu sei que cês sabem, que cês gostam. Mídia Hub. Também entra... Caraca, a galera aí. Caraca, tá vendo joguinho, olha. Bonitona o centro de mídia. Só não tem lugar, mas é bonito. Entramos, hein? E olha que legal. Eles estão passando o jogo da Alemanha que tá rolando agora antes de Portugal e França. Tá rolando Alemanha e Espanha. Os alemães tão malucos. Quem ganhar passa. Caraca, faltavam dois minutos pra acabar o jogo. A Alemanha empatou. 1 a 1. Provavelmente teremos uma prorrogação. Olha lá o cara, ó. Só pra dizer, tá quase tudo pronto. Sabe o que é que falta, na verdade? Falta eu sair dessa posição aqui, porque eu tô um pouco longe, sabe, do jogo. Tá ruim pra ver. Estamos sem vista. Presta atenção. Então eu tenho, infelizmente, que liberar pra essa bola rolar. Vamos à escalação de Portugal, de dentro do campo. Olha aí. O cara tá muito concentrado. Tá muito focado. E ele fica o tempo todo incentivando os outros. Desculpa aí a tremedeira às vezes, tá, gente? Tem que segurar o telefone, segurar o microfone, segurar o negócio do áudio, respirar, pensar e ainda falar com vocês. Caralho, a torcida agora cantando Hey Jude tá mexendo comigo. Agora me pegou. Que isso? Vocês tão ouvindo? Totalmente arrepiado. Merda, Benfica! É isso, a merda, Benfica. Era o que eu ia dizer. Não deu pro Cristiano Ronaldo, se despede da Eurocopa, a última da carreira dele, tendo sido campeão uma vez em 2016, justamente em cima da França. Por outro lado, Mbappé segue vivo na competição. França passou pra semifinal. Vai pegar a Espanha, que avançou hoje, contra as donas da casa, Alemanha. Foi desclassificada. E esse menino João Félix, 24 anos, joga no Barcelona, perdeu o pé. Isaac, tu vem, sei, com... Adoro essa, maravilhosa. Essa letra chega a me emocionar. O clima é esse. Ok, gravou, com certeza. Vai ver agora. Então é isso. Tá bom, gente. Obrigada. Ai, garoto! Estamos agora na estação de trem de Hamburgo, indo pra Berlim. E agora a gente vai fazer Holanda e Turquia. Cara, a gente saiu do jogo, tipo, meia-noite e dez. Ficou até 1h40 na rua, andando, procurando Uber, porque eu não tinha Uber de N1. Eu fico dormir às 3h30, acordei às 7h. Nosso trem sai agora às 10h30. E só pra justificar, isso aqui que vocês estão vendo, né? Mas tá muito legal. Tô no Copa, né, cara? Entrando no quarto de Berlim. Bem tranquilo, amplo, arejado, claro. Vezinho pra estudar. Manhãirinho. Eu. É isso. A gente tá tendo a honra de acompanhar a torcida da Holanda, que é uma das mais animadas até o estado. Não deu tempo de montar o microfone, de fazer nada. Mas o mais importante é a gente dar festa. Dá uma olhadinha. Eu tava em casa, sabe? Em casa. Na minha casinha, com a minha família, sabe? Quentinha. Tranquila. Tranquila em paz, tomando uma água. Aí me ligaram e falaram assim, pegar uma Eurocopa. Não eu na Eurocopa. Aqui. Não eu aqui. Tô curtindo muito. Olha a Eurocopa aqui, ó. Vocês estão no estádio histórico, estádio Olímpico de Berlim. E hoje vai receber Holanda e Turquia pela Eurocopa de 2024, transmitido com exclusividade pela KZTV. Mais um centro de mídia pra conta. Esse aqui é bem bonito. Olha ali. Tá, mãe? Tem até lugar de coletivo. Nossa, que amostra. Está gigante. Ai, que desastre. Ai, o pessoal tá aqui vendo a Inglaterra e Suíça. E eu vou achar uma cadeirinha aqui e vou sentar também. Achei. Vou sentar. Pré-jogo de dentro do campo pra vocês. Bobinho acontecendo nesse momento aqui. E do lado da Turquia, mesmo aquecimento acontecendo. Aí, ó. A gente tá no trem agora de Berlim pra Munique. Seis horas de trem. Eu vim dar uma escada nas pernas pra achar uma lanchonetezinha. Às vezes tem, né, uma colchonetezinha assim, ganhando alguma comida, mas nesse aqui não tem. No caso, não é nesse que tem, não. Mas, ó. Tem banheiro, uma passagem. E aqui é bom que o trem interliga o país inteiro, né? Então, hoje em dia. Ontem tava em Berlim, hoje vão dormir em Munique. Amanhã a gente tá indo pra Dortmund. Tudo de trem. Mas comida mesmo não tem, não. Caraca, retira o que eu disse muito. Retira muito. É aqui o que eu achei. É aqui. No último vagão. Gente, tem restaurante, tem garçom, tem mesa pra sentar aqui pra esperar a comida chegar. E eu lá satando na minha cadeira aqui sem fazer nada. Ai, a veja ficou muito mais legal agora. Vamos lá. Quarto de Munique agora. Mais um pra gente. Chegou. Espelhinho. Banheiro. Não tem mais luz, não? Não, gente. Não vou tomar banho no escuro, né? Tem sim. Eu que não tô sabendo. Pera. Cama. Uma poltroninha pra descansar. Uma chese. Frigobar. Será que tem lista? Hum. Vestinha legal. Gente, eu tô preocupada. Eu tô em Munique, numa Eurocopa. A gente chegou aqui hoje. A equipe saiu pra tomar uma cerveja. Munique, terra da Bavária, terra da cerveja. Eu fiz um chá. Tô no quarto. Estudando. Será que eu tô doente ou é só velhice mesmo? Bom, Ginha. Hoje acordamos cedo aqui em Munique. Também não conheceu o Parque Olímpico de Munique. Um complexo esportivo feito pra Olimpíada de 72. Tem uma história pra contar. Como quase tudo aqui na Alemanha, né? E agora a gente vai contar pra vocês. Bora lá. Chegamos. Olha que incrível esse lugar. 30 hectares de parque. O que significa... Não faço ideia, mas é muita coisa. Olha que máximo. Construído pro Jogos Olímpicos de 72. E o Cross está ali. O Cross está ali. Nessa piscina coberta, que hoje está sendo usada por várias pessoas, assim como várias áreas do parque. Isso sim é legado. Mas enfim, foi aqui que o nadador Mark Spitz, em 72, conseguiu sete ouros com sete recordes mundiais. Aqui. Nesse complexo. Nesse lugar. Nessa área. Nessa piscina. Olha que incrível. Chegando em morro. E meu quarto já estava aberto. Aqui, ó. Pra vocês. Que zapoça, tá, gente? Tô cansada já. Já perdi a conta de qual quarto é esse. Esse banheiro também. Calma que eu vou acender pra vocês. Pronto, ó. Ó. Banheirinho. E banheirinha também. Esse aqui é bem gostoso, esse quarto, hein? Duas camas. Mais um espelhinho aqui. Poltroninha, mesa. Lugar para estudos. Ainda tem uma vista verde. Olha lá. Aliás, borro super arborizado, viu? Tem um parque lindo aqui na frente. Adorei. Mais uma vez, num quarto de hotel, deixando o canal rolando. Deixa aí rolando, ó. Ó, no multi mesmo. Deixa rolando. Faz isso na sua casa. Liga aí, bota no vídeo random, aleatório. Deixa aí, tá? Não precisa ver, não. Só deixa. Beijo. Mais um estádio pra vocês. Em primeira mão. Vazinho. Bonito. Preparado, ó. Aqui vai ser a segunda semifinal da Eurocopa. Holanda e Inglaterra. Caraca, na boa. Nosso estúdio pra esse jogo perdeu a linha. Completamente privilegiado. Olha isso. Moral que fala, né? Amigos da KZTV, foi uma honra. Agora a gente se encontra na final da Eurocopa 2024. É surreal, fala isso. E essa final já tem nome e sobrenome. de Espanha, tricampeã da Eurocopa contra a Inglaterra, ainda tentando o seu primeiro título. Gentilma, eles chegaram. Agora a viagem tá completa. Vamos com cara de avião, tá? Vamos comer pra ver se a vida volta. Vem com a gente. Tá só começando. Minha mãe tá cheia de reclamação pra UF. Vocês tão sabendo, né? O que vocês pensam? Caraca. Aqui é onde o muro passava, ó. Um lado de lá era uma cidade e daqui era outra. Um pensamento completamente diferente. Olha que legal o lugar que a gente tá vindo jantar hoje. Jantar sim, apesar desse céu claro, são 8 horas da noite. Pra ver o pôr do sol às 10 da noite. Olha que lindo. Tá bem confortável aqui, tá? Música. Tá tranquilo. A gente tenta adaptar um bar pra um, pra três. Bárbara pra uma, tem três aqui. Se tiver Smart TV, a gente pode duplicar a nossa... A gente pode espelhar a tela, tem, filho? Não tem Smart TV. Ai, mas essa travesseira é meu. Qual? Esse daqui de travesseira... Esse é meu. Gente, não brinca por travesseira. Por favor. Caralho, gente. É a Pira Olímpica de 1936. Olha isso. Oficialmente com a gente, da Cadete A Vida. Aquele jeitinho que eu sei que você gosta. Uma final de Eurocopa. E agora eu entrei, agora eu entrei na torcida da Espanha, aqui na Câmara. Na arquibancada. Olha isso. O clima é de muita festa. Consegui me filtrar aqui, ó. É, pro mundo todo eu vim, não tem erro. Deu a Espanha. Parabéns pros espanhóis. Gente, uma... Acabou. Acabou. Acabou da melhor maneira. Comemorando com os meus. Esperando o Uber, claro, que foi o que eu mais fiz nessa viagem. Tá? Mas foi incrível. Obrigada por tudo. Pela companhia, pela fidelidade, pela lealdade. Por não me deixarem sozinha nunca. É, agora é cinco dias de Brasil e Paris, tá? Então é fazer a mala, refazer a mala e partir de novo. Escreve, comenta, curte e compartilha e divulga e faz o que você sabe fazer. Beijo. Alguém veio pra Eurocopa, sabe? Muito chateado, muito contrariado. Falou horrores porque perdeu a festa do pijama do colégio. Super entendo, óbvio. Muito importantes, amigos dele e tal. Mas até que a final da Eurocopa foi, talvez, mais ou menos, foi uma coisa que, né? Só porque eu ganhei um sabor. Ah, agora viu vantagem. Deixa eu ver o que você ganhou. Que boa é essa? Que isso, cara. Gostou? Bom, mas aí não, agora me dá. Agora que tem a faixa do negócio do pijama, do colégio, me dá aqui. Não tem mais. Não, vou programar uma lá pra você, aí você me devolve.